Fala galera! Muito bom dia! Estou com o Jorge aqui, abastecendo o Fuscão. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas novamente aqui no canal do Fusca do Bini. Como eu falei no passeio anterior, todo passeio começa no posto de combustível. Bom, acordemos às 5 da manhã para ir no passeio lá na Lapa. Eu acho que para gostar de carro antigo, de Fusca, tem que ser muito corajoso. Hoje estava propício para ficar em casa, embaixo da coberta, nesse frio, nessa chuva, mas não vamos prestigiar o evento da Lapa. Então vamos juntos, em carreata, nesse frio, nessa chuva, e você vai comigo logo depois da vinheta! Olha lá quem chegou, galera! Vieram mesmo aí, ó! O Lucas só limpando o para-brisa. Fala, meu querido! Ó, meu amigo Hilário aqui, ó, veio lá de Jaraguá do Sul. Diz que lá estava chovendo mais que aqui. Deve pensar, esse pessoal dos Fusca é tudo louco, né, Sr. Hilário? É, tudo louco, né? É esse horário, acordar para ir para o encontro de Fusca. Olha quem chegou aqui, ó. Olha quem chegou aqui, ó. Bom dia, galera! Animadíssimo! Bom dia, Bini! Para ver o japonês da Lapa. Vamos ser igual a tradição, né? É isso aí, Sr. Hilário, boa viagem para o senhor, tudo bom? Valeu, tamo junto aí. Hoje o dia começou, Hilário! Hilário? Entendeu? Hoje o dia vai ser Hilário! Hoje o dia vai ser Hilário, Sr. Hilário, ó. Bora lá então, galera! Boa sorte! Aí! Olha quem chegou, galera! Olha quem chegou aí! Ah, garoto! Bom dia, meu querido! Ó a placa para cima, lá! Olha o cheiro de Octapro! Sentiu o cheiro? Bora, Bocão! Bora para cima então! Chegou nosso amigo ali, ó! Tamo aí, tamo aí! Bora com nós? Bora! Ah, galera! Demorou tanto tempo para ter encontros Que nós vamos com chuva mesmo Então o pessoal desanimou um pouco Estamos em três carros Vamos com chuva mesmo Estão chegando na Lapa ali Eu que vou puxando o comboio de três Tinha dez confirmados, galera! Cadê o pessoal? É cedo ainda Mas eu vou puxando o comboio Não vou poder ir gravando Talvez eu coloque na cabeça Faça um on-board com o Lucas ali Mas vamos ver Isso aí, galera! Na chuva mesmo Promete bombar o evento O pessoal desde ontem lá Mas desanimou um pouco com a chuva Mas a gente A gente é parceiro Tragou a porta ali Não sei se eu cheguei fora Pulou fora a maçaneta lá, sério? Não abre lá Abre lá Abre lá para o Lucas lá Meu Deus Alguém abre aqui Para a princesa aqui Arrebentou a maçaneta lá Cadê a maçaneta? Você guardou a maçaneta? Aí, ó Cadê a maçaneta, Lucas? Não sei se eu guardei, cara Perdeu a maçaneta no fuso Você me deu lá na minha mão, não deu? Essa minha meta nem sai Você me deu lá na minha mão Acho que eu joguei fora Não deu lá no fuso do bicho, mano Perdeu a maçaneta, Elias Sério? Ele chegou estragando o teu carro E perdeu Ele acho que ele jogou pela janela É por isso que aquele lado lá é sempre mais estragado Quando eu vou entrar no carro, sempre estraga alguma coisa Está defendendo o marido, você viu? Aí é bonito, hein? É isso aí Bora, Lucas Mas cadê a maçaneta? Eu te dei na mão O que eu fiz? Deve estar no teu bolso, cara Joguei fora, mano Não tem nada no meu bolso E ele jogou na rua, lembra? Para, amor Para Não, ele tinha jogado Mas o André pegou Ah, sim, mas tinha caído Eu peguei Bora Bora, galera O cara tem amor ao fuso com a para Olha o Kaique fotografando lá E galera E viemos em três mesmo O frio, o frio, o frio chovendo Parou a chuva Você viu? Mas está frio ainda Olha o vento que está Fala, galera Apesar da chuva Do frio Nós viemos e chegamos E aqui não está chovendo Pegamos um paralelopípedo aqui Nossa E viram que o Caiu a maçaneta da porta do Fusca ali? Mas nós não perdemos Então vamos chegar aqui Já está certinha a nossa entrada Está paga Está com a placa na lista Só chegar ali Pegar o kit e entrar Ah, galera Olha que top aqui, pessoal Olha só Volkswagen Nós viemos mesmo com chuva É, galera Nem que chuva Não tem problema Ih, os carros rebaixados aqui vão sofrer Que legal, galera Aí, ó Lembra a galera tirando foto lá? É, nós viemos aí, ó Olha o japonês ali O japonês Fala, japonês Nós viemos, cara Mesmo com chuva, cara Mas aí, ó Nós espanteu a chuva Parou a chuva, cara Que massa Beleza, meu querido? Chegamos Vini, vini Olha lá Troféuzinho, ó Opa, que legal, cara Poxa, 10 anos, né? Muito obrigado Que legal Boa sorte, Lássio Valeu Olha que legal, galera Poxa, que legal Parabéns pelo evento aí Tamo junto aí Tamo junto Valeu Valeu Viu, galera? Troféuzinho e tudo, ó Não sei onde nós vamos parar agora aqui Olha só a galera aqui, ó Galera, vamos estacionar o carro Logo, logo A gente volta Aí, ó Dois do nosso grupo ganharam o prêmio aqui, ó O mais gatamos É o frizinho Ê, galera Uhul Vamos aí, ó Troca do acoplamento Que que é, André? Troca do acoplamento E o menino que tem 2,10 metros aí dentro do fusquinha, ó 110 quilos 100 e 200 quilos Galera O evento choveu, né? Então, teve poucos Pouco movimento Agora Sabe o que aconteceu? Eu não consegui gravar hoje Porque Tinha música E se eu gravar música Dá direito autoral E não dá certo Então, aqui estamos na Lapa A ruazinha de Paralepipto Olha que bacana Essas combis aqui Essa combi aqui O pessoal dos Combrothers Eles posaram aqui no evento Então, tá bem bacana aqui Apesar do frio E apesar da chuva Vamos dar um giro pra cá? Ó, tá rolando sorteio Olha que pessoal Ficou aqui, ó Bem bacana Essa paisagem aqui Eu acho muito legal Tá vendo? Lapa A cidade histórica da Lapa, né? E aqui Estamos aqui na praça Vamos dar um giro completo O puminho aqui Do doutor Marcelo Só tirando a foto Opa Opa Bom? Vamos aí, ó Diga lá Diga lá É isso aí, meu querido Eu não vou dar o cartão Porque eu tô com a mão No lugar da chuva aqui O pessoal tá chegando aqui Então aqui é o Vox Lapa A sua décima edição Depois eu vou mostrar o troféuzinho O brinde do evento Então aqui é a rua principal Chegada do evento aqui Ano passado tava lotado isso daqui Eu não gravei vídeo ano passado Estamos aqui, ó Acho que o pessoal O pessoal morador, né? Que precisa passar aqui Alto vidros verdes aqui Sempre presente Nos melhores eventos aqui, ó Esse carrinho aqui Eu acho muito bacana Ainda quero gravar Uma matéria com esse carro aqui Então é isso aí, galera Vamos chegar aqui na A parte Na entrada do evento Tem uns carros bacanas aqui também Tá ventando pro frio Olha o pessoal com o guarda-chuva aqui Só o da Lapa aqui, ó Olha o que bacana essas rodas aqui Esse Sun Visor aqui Acho tão legal Ó, essa pestaninha Ó, 10 anos aqui, ó 10 anos Volkswagen Vou até tirar uma foto aqui Até para aí pra tirar uma foto aqui Do 10 anos Volkswagen Então acho que vai reservar Até um espaço aqui Pra outros carros antigos Tá passando um chevette aqui Pena foi a chuva, galera Pena foi a chuva Infelizmente É um lugar Um lugar bacana Vamos filmar aqui Os carros aqui Aqui na parte de Trás aqui do palco Aqui, ó Também Volkswagen aqui Ó, diz que ano passado Estava lotado Isso daqui, ó A chuva espantou, né? A combosa Acho que o pessoal Indo embora já É, galera O friozão Ó, a galera Indo embora já Aí, ó Vai, se fosse que dá bonito, hein? Vou filmar esse Golzinho DX aqui Pode vir, pode vir Ó, venha lá Venha, venha Venha ver a batida que deu Brincadeira, né? Pode vir tranquilo, hein, tia Aí, ó Cozinho DX, ó 1.6 E pra lá acabou, galera Vamos fazer a volta ali, então? Ó O doutor Marcelo ganhou um brinde aqui Vamos ver aqui Esse é o japonês aqui, ó 6G83 Ó Preciso de inoculista Tá vindo aí? Tá vindo, ó Tá vindo ali, ó E um kit de limpeza Que legal Ó lá, ó Vem correndo, ó Tá vindo o homem lá Tá vindo o homem lá Ganhou o kit O doutor Marcelo ganhou Aí, ó Ganhou O doutor Marcelo ganhou Ladição do Zé dos Pinhais Ali, ó Ah, garoto Ganhou o kit de limpeza ali, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos ver aqui Agora que tá sem o som aqui, ó Tá sem o som aqui, ó Hein, doutor? Vem aqui, ó Valeu Valeu sair de casa na chuva aí, ó Olha que legal O kit do espojo Quanta coisa Show de bola Parabéns Abraço Ganhou Você viu que legal, galera? Vamos ver Se eu ganhar Eu subo ali Gravar Pra vocês Tem nada Voltado Lógico Se ganhar Eu venho Então esse é o Vox Lapa Décima edição Do vídeo Dois 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 Galera Tem muita música Ficou o dia inteiro com música Sem a banda antes Agora a música é com a banda Não sei se eu posso falar Porque vai dar direitos autorais Então foi difícil de gravar Tava chovendo Então esse foi o vídeo Do encontro da Lapa de hoje Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve Não deu pra gravar muita coisa hoje Ficamos embaixo da tenda E Aquele abraço Galera Eu tô aqui com o youtuber Bini André Bini Do Fusca do Bini Olha onde é que ele tá aí Evento Nós já saímos do evento Já faz umas 4 horas E nós estamos aqui Ele tá aqui também Olha a Fusca dele Tá ajudando Tá ajudando o povo aí Me conhece? Conhece? Que beleza aí O Bini é parceiro Só agradecer aí Só agradecer aí E aí E aí Obrigado.